Música Religião, identidade e política. Temas como esse são estudados pelo Grupo de Pesquisa, Movimentos, Instituições e Culturas Evangélicas da Amazônia, o MICEA. Criado em 2012 na UEPA, o Grupo reúne pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação, interessados em estudar igrejas e movimentos evangélicos a partir de aspectos históricos, culturais e políticos. De forma interdisciplinar, os integrantes do Grupo percebem as práticas evangélicas e outras tradições religiosas como elementos fundamentais para a compreensão das dinâmicas sociais vivenciadas na Amazônia. O catolicismo foi a maior influência da Idade Média, mas na modernidade e pós-modernidade é o protestantismo. Então hoje os evangélicos representam quase 30% da população brasileira. E, infelizmente ou curiosamente, a academia pouco estuda esse segmento religioso. Um novo olhar sobre as questões religiosas na região.